Su, 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 chá, chá, chá É um jeito novo de se dançar Su, 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 chá, chá, chá Quando a gente dança não quer parar Cadê você? Tô sempre encantado Vem ser o meu namorado Me fazer feliz Pra sempre com você, oh, oh Eu tô terrível Meus amigos, semis amigas Tô mis amigos Uh, pajarinho Com amor, a gente vai pra festa Se arruma, vem pra viver Sem amor, a gente se detesta Quando o mundo se unir Quem de nós vai desistir É o poder do sonho que nos traz aqui Um, 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 um Tchau Tchau Tchau.